Fala rapazada que acompanha aí o trabalho de Cleiton dos Anjos e o Rei da Elétrica aí rapazadinha hoje eu vou tá passando aqui pra mostrar pra vocês aqui o CDI Universal pra vocês entenderem o funcionamento dele como é que vai feita a ligação pra vocês entender de uma vez por toda o que é cada fio desse tá bom então não se esqueça de se inscrever no canal de Cleiton dos Anjos e o Anjos e não isso é que chama que é rei vamos lá vamos conversar rapaziada pelo início qual é o início a saída do estatu tá bom você quando sair do estatu vai sair um fio aproximadamente filho da bobina preto com a lista vermelha e outro CDI da bobina de pulso sensor CKP vai tá saindo azul com a lista amarela mais ou menos sair lá da cgzinha bola da titan 99 e praticamente todas as motos da Honda toda segue esse padrão aqui que vocês vão tá encontrando logo no de cara no CDI Universal olha um fio também preto com a lista vermelha tá bom juntamente com esse fio branco o que que é o fio preto com a lista vermelho vocês vão tá ligando no no fio que vem da bobina de força lá da moto a moto também da titãzinha bola da cgzinha 99 essas outras motinha tudo também dá certo também da Tio Deizinha vai tá ligando no fio preto com a lista vermelha também do CDI o fio que tá vindo do estatua e o fio que tá vindo da bobina de pulso sensor CKP vocês vão tá ligando nesse fio branco faz a gente também acontece de vocês fazer essa ligação e às vezes a moto não pegar quando não pega e tá tudo ok o que que acontece tá em outro polo polo norte ou polo sul vocês vão tá aí fazendo essa inversão vão tá ligando o fio da bobina de força no fio preto desse outro lado tá bom era esse lado agora esse outro lado e o fio da bobina CKP vocês vão tá ligando a bobina de pulso nesse azul totalmente azul tá bom feito isso aí vocês vão tá olhando aqui agora para cá fez toda a ligação tá tudo correto vocês vão olhar se tá passando faísca para esse fio aqui ó que é o fio preto com a lista amarela que é o que vai diretamente para a bobina de ignição tá bom aquela que fica debaixo do tanque na moto que vai para a bobina que vai para vela de ignição feita essa ligação Zinho aqui tiver passa na faísca tudo ok bacana vocês vão tá olhando esse é outro fio aqui ó que é o preto com a lista branca que ele vai diretamente para o contato da moto tá bom que isso aqui é o corto preto com a lista branca é o corta corrente que vai direto para para o chave de ignição se ele tiver rompido a moto também não pega tá bom e o por último vocês vão tá olha olhando essa esse fio verde aqui do estatuto do que que vem da o cdi tá bom que é o aterramento da moto vocês fazendo todo esse passo a passo aí dando tudo ok rapaziada é tchau e abraço tá bom tá tudo ok fica tudo bom então essa foi a dica aí para vocês aí entender entender o que é cada fio desses aqui que tá saindo tá bom e vocês que quiser acompanhar meu trabalho é só fazer um downloadzinho aí ou se inscrever no canal ou simplesmente curtir tá bom já é de grande ajuda aí então segue chama querrei e em outro vídeo que eu já postei atrás eu postei como você fazer o teste no cdi universal procura lá no meu canal aí que você vai estar olhando e vai também saber fazer a ligação na sua moto corretamente então chama querrei valeu rapaziada chama chama querrei rei da elétrica